Aqui na região do Palho da Araguaia, Alto Garça é a única cidade que terá esse evento de carnaval. Nós estamos contando com o apoio do 15º Batalhão, o 4º Comando Regional, a 14ª Companhia de Força Tática e também todo o nosso efetivo aqui do 1º Pelotão de Alto Garça. Nós planejamos o nosso policiamento para ser iniciado junto com o evento e ficar até o término do evento. Nós orientamos as pessoas que vêm aqui no local, frequentar o local, que não façam ingestão de bebida alcoólica e façam a direção veicular, que possam vir de carona ou a pé para o evento, ou de motorista de aplicativo, mas que não venham fazer ingestão de bebida alcoólica e utilizar o veículo. Algumas outras orientações referentes a como proceder aqui dentro do evento, tem que tomar cuidado com crianças, principalmente no evento de matinê. Nós temos também os furtos veiculares, então não trazer coisas de valor, e deixar esses valores dentro do veículo, para que não ocorram esses furtos veiculares. E sempre estar atento, com os aparelhos telefônicos também. Aquela pessoa que gosta, que vai frequentar o evento e gosta de exagerar um pouco na bebida alcoólica, que nem traga então o celular para acabar não perdendo aqui também. Qualquer situação que ocorrer aqui dentro do evento pode estar nos procurando. Nós estamos com uma instalação, uma base aqui dentro do evento, e com todo o efetivo para garantir com maior tranquilidade o nosso policiamento e essa festividade aqui de Alto Garça. Se bebê não dirija, se precisar de algum apoio, um acidente, ligue para o Corpo de Bombeiros. Lembrando que apesar de nós estarmos em Alto Araguaia, a gente atende aqui em Alto Garça. E para quem quer ter o melhor atendimento, mais rápido, ligue 669-9994-8241, que vai cair do telefone direto da guarnição do serviço, que está inclusive de prontidão por conta desse evento.